E aí jovens, é aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG com os produtos novos aí, lançamentos da Tia Copag. Lembrando que pra você comprar esses produtos que a gente vai mostrar aqui hoje, primeiro link na descrição, tirava diretamente pra loja oficial da Copag, que envia pra todo o Brasil. Então já olha aqui no primeiro link desse vídeo, você vai ter acesso a todos os lançamentos do Pokémon TCG. E hoje, meu querido amigo Guilherme Toscano... Olá. Olá, galera. Eu não te apresentei, né? Tem hora que eu sou meio falho mesmo nisso. Hoje a gente vai trabalhar com os produtos que eu gosto muito, que são os produtos com miniatura. Eu sou muito fã desses produtos. Então, hoje a gente vai fazer também uma batalha, lembrando que não quer dizer que uma box é melhor que a outra, inclusive eu recomendo que você compre uma de cada, porque as miniaturas são extremamente lindas. Então hoje a gente tá aqui com coleção de miniatura Raichu de Alola, e o senhor está com... Marshadow, que é um Pokémon treta. Pokémon que tá sempre brigando. Pokémon de lutinha aí, o Marshadow é muito massa mesmo, o Marshadow. Então, amigo, basicamente é, aqui vem essa miniatura, no qual você não consegue comprar essa miniatura em nenhum outro lugar, sabe, da Pokémon, você não consegue comprar da Tome, nada. Essa miniatura é exclusiva de produtos do Pokémon TCG. Então só vem com o card game. Então eu acho elas magníficas, extremamente bem feitas, e como eu sou um fã do card game, eu acho um negócio muito massa, entendeu? Não é muito da área do card game, nem a miniatura, mas como é um bônus ali que tá indo junto, eu acho super massa. Por isso que eu coleciono. Eu posso mostrar a minha aqui? Pode mostrar. A gente vai mostrar hoje de pertinho. A gente mostra depois. Porque com a caixa grande a gente passa por esse problema mesmo. Então a gente vai passar por essa competição, lembrando que desse tamanho aqui é um bom presente, não é? Você... Eu ia ficar muito feliz de ganhar uma caixa dessa aqui. Era esse ponto que eu queria chegar. E você nem joga, né? Eu nem jogo. Mas tem o Marshadow, que é o Pokémon grilado. Pokémon da treta. É grandão, tem miniatura, tem uma carta que brilha na frente, você vai abrir booster, então eu acho que é interessante mesmo. Eu acho que é interessante pra todos os tipos aí, colecionadores, casual e tudo mais. Vamos abrir então o nosso produto. Vamos ver se você tá com a habilidade aí de... Rasgar saco, eu sou bom. Rasgar saco é uma coisa que... Campeão mundial, inteira americano de rasgar saco. Eu não sou tão bom não. Eu sou vice-campeão goiando. Eu vivo passando a pura aí, sem tesouro, eu não sou nada nesse canal. Eu vou desmembrar o meu produto, porque ele é grandão aqui, mas quando a gente tira as coisas ele dá uma diminuída, entendeu? E aí eu vou mostrar as coisas aqui já nesse modo mini. Eu vou trazer aqui pra frente da câmera e você vai entender. Tá aqui ó, o meu é a miniaturinha, aqui eu tenho boosters de um lado, boosters do outro, juntamente com o código, pronto. Tudo que tava dentro daquela caixona minha, tá aqui agora na frente das pessoas e eu tô pronto pra abrir meu produto. Eu não, porque eu não tava tão treinado assim na arte de abrir... Então esse mundial que você tá jogando aí é muito fraco, eu vou lá pegar o próximo título campeão mundial de 2018, porque aqui em Goiânia eu não consegui ganhar, eu fiquei vice. O mundial de abrir sacola, abrir caixa... Abrir caixa é outro rolê, né? Outro rolê já. Então eu vou mostrar pra vocês aqui a minha miniatura, os detalhes da miniatura, cara, do Alolan Hayushu, Hayushu de Alola. Olha que louco. Se o Felipe de Lone tivesse um pokémon, o pokémon dele seria o Hayushu de Lone. Seria. Sem dúvida alguma. E eu tenho cartas aqui, várias cartas. Esse efeito dele aqui de eletricidade em transparente, sabe? Eu acho muito massa. E o seu, na verdade, vai ter uns efeitinhos de rocha, né? Mostra aí pro pessoal. O meu... Detalhe pra cara de grilado desse pokémon. E ele tá dando aquele golpe do ataque das corujas do Street Fighter, mais conhecido como Tatsumatsu Empuque A. Não, o Shoryuken. Não, o Shoryuken é o do soco, né? Não, é o do Liu Kang. Liu Kang, você segura A... Pode ser também, mas é porque Mortal Kombat eu sou contra, eu sou time Street Fighter. A logo do meu canal é baseado no Street Fighter. Muito bom esse pokémon, tô muito feliz. Já ganhei já, né? A minha turminha... A minha turminha... Poxa, que isso. Eu acho que... Olha só as duas, o quanto que elas ficam mais bonitas, cara. Eu acho que tem que comprar as duas. E eles tão meio equipe, né? Olha só. Acho que eles tão preparados pra defender o mundo. Defender o mundo. Então vamos lá, tá aqui o meu Raichu. Vou colocar aí o seu bichinho aí de lado. Deixa eu só equilibrar o meu Raichu, que ele tem uma posição aqui que ele fica em pé sempre. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado, mas ele tem a posição que ele fica em pé sempre. Que é... Assim? O que que tá acontecendo, hein? Que eu tô fazendo de errado? Ele tem a base, ele tem que ficar em pé assim, ó. A real é essa. Só que eu acho que ele tá em cima do playmatch e eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas agora ele ficou, ele rolou. E ele voa, né? Ele voa aí esse... Ele é psíquico, cara. Psíquico e elétrico. Ele não é água. Tipo, por mais que ele esteja surfando aí e tal, ele é psíquico. E esse poder psíquico dele deixa ele surfar agora em cima do rabo dele, dessa evolução diferenciada. Ele voa nas ondas da mente. Exatamente. Tá aqui essa carta exclusiva pra quem é colecionador, tá? Raichu de Alola. Inclusive, muito em breve aí vocês vão estar vendo o meu vídeo de coleção. Tá aqui a numeração dela exclusiva de promo. Ela é a Soy Lua número 65. Ataque rápido e surfista elétrico. Esta é a minha cartinha. Do seu lado também vai ter uma cartinha aí. A minha aqui tem esse Mashedo. Sempre em posição de luta aqui. Brilhando. Coleção Soy Lua 85. E ele tem um poder chamado Extravasar. Pra quem aí tá se sentindo um pouco retraído na vida, usar esse poder aí pra... Ficar mais suave, tranquilo. Ficar de boa. Ficar de boa sossegado. Vou dar aqui pra vocês o meu código, tá? Oferecimento da Copag aí pra vocês. O vídeo é gravado e renderizado em HD. Então, se você não estiver assistindo em HD, assiste em HD que você vai conseguir ler esse código aí numa boa. E quem conseguir pegar esse código, coloca nos comentários pra galera da Copag ver aí o que a gente tá oferecendo pra vocês. Bom, agora aqui a gente tem seis Boosters, amigo. E eles são de coleções diferentes, você vai ver aqui, ó. Eu tenho aqui três... Vai ser igual. Soy Lua, Soy Lua, Soy Lua. Três de Soy Lua. Soy Lua. Guardiões Ascendentes. No caso é a Soy Lua 2. É a segunda coleção do Soy Lua. E a gente tem um de Sombras Ardentes. Que é a Soy Lua 3. O seu, no caso, veio com o Mashedo. O meu veio com a... Tá, pô, filho. Mashedo é sempre grilado. Sempre grilado. Então, vamos começar aí esses unboxings. Vamos ver qual lado vai ficar melhor. Porque até agora aqui, é... São... São concorrentes direto, né? Se você tiver um gosto aí, se você prefere o Mashedo, tudo bem. Vai pra sua box do Mashedo. Se você prefere a linha do Pikachu, Alola Raichu. Acho essa miniatura maravilhosa do Alola Raichu. Você vai, teoricamente, pra esse lado do Alola Raichu. Ou você pode pegar as duas. Mas, na minha opinião, é... Você tem que comprar uma de cada, porque é fenomenal isso. Você não precisa correr o risco de se acabar em estoque. Você fica sem essas miniaturinhas. E as duas estão extremamente bem feitas. E agora a gente vai pra parte randômica, no qual eu mudo o meu produto do seu. Não seis boosters. O seu também vai vir com seis boosters. Mas, o que vai vir dentro desses boosters, a gente não sabe. E é assim que inicia a competição. Meu Raichu, ele não tá querendo ficar em pé, não. Então, eu vou ter que escorrar no vídeo. Eu vou começar com a sereia. Começa aí com a primarina. Vai lá. A gente vai abrir intercalado. Será ou você quer abrir seu seis? Não, eu quero abrir intercalado. Então, vamos abrir intercalado. Inclusive, pra começar aqui, já começo com o Poplio. O Poplio, que é o inicial de água aí, de Sol e Lua. Show. Agora a galera tá vendo um... Wingull, que é sempre uma gaivota, sempre bem-vinda. Gaivota é sempre bem-vinda. Dratini, que eu gostava muito do Dratini. Tinha lá a caverninha dos dragões lá... Dos dragões. ...na primeira temporada. Eu vou ver infinito. Era difícil demais fazer Dragonite. Metapod. Usa Harden infinito também. Ninguém mata ele. Harden infinito. Lantern. Que era bom, porque era água e elétrico. No caso, é a rara do seu booster. Ela é rara? Foi, a rara do seu booster. Então, é ela que a gente tá... E jogou um bolão essa carta aí no pré-release de Sol e Lua. Era muito boa. E no fim aqui, um código pra galera. Show. Então, meu lanterna aqui, brilhou mais. Agora eu vou pro meu booster aqui de Incineror. Também Sol e Lua 1, que é o inicial de fogo, né? Sol e Lua 1. Vamos ver. Começa aqui com Cosmoguinho. Ah, começou bem. Cosmoguinho da amizade. Começou bem. Temos aqui um Hush and Roller. Que eu gosto muito também. Sandgas, Castelinho. Eu curto Castelinho Fantasma. Eu curto Fantasma, né? Fantasma não é muito minha vibe, não. Temos o Crocker Walk. Eu tenho uma recuperação de energia. E eu tenho um Dartrix Reverse Olo. E no meu booster, no caso, não veio raro. Acontece. Não, mas seu Dartrix brilha. O meu Dartrix brilha. Eu vou colocar aqui o Dartrix como uma lembrança simbólica. Ele tem uma franjinha emo ali também. Ele tem uma franjinha. Ele é bem... Ele é muito vaidoso. Eu vou aqui no Tapu, não sei o que. Esse é o Tapu Coco. Tapu Coco. Porra, Tapu Coco. Então, vamos lá. Você foi pra Sol e Lua 2? Eu vou pegar aqui um Sol e Lua 2 também. Deixar separado. Komou. Vou de Komou. Komou, a gente sabe. Komou é um Pokémon da hora. Eu nem conheço esses Pokémons. O Komou? É. Também é de Sol e Lua. É mais recente. É da última geração. Uma balinha. Balinha top. Stufu, que é tipo um ursinho de pelúcia, né? Isso. Funtum. Gosto também desse aqui. Amizade aqui com o Pikachu fake. Rippin'Bell. Mimikyu, no caso. E esse Pokémon também que eu não conhecia. Esse aqui eu gostei. Heliolisk. Elétrico. Elétrico e parece o Jurassic Park. Não tem sentido. É meio dinossaurinho mesmo. E aí uma energia aqui e um presente pra galera. E aí, qual foi o meu destaque aqui? O Heliolisk mesmo. Sério? Sério. Então, ok. Você tá indo pra vibe elétrica ainda. Bom que eu já tenho energia da elétrica aqui também. Show. Agora eu vou pro Komou. Deixa eu voltar pro meu... Você acha que a galera não pegou o código? Agora pegou. E nessa coleção, inclusive, pode vir uma das melhores cartas do jogo, que é a Tapulele GX. Ela é muito útil. Eu vou aqui com o meu booster do Komou. Começa aqui também de Fantan, que também é fantasma, né, cara? É um toquinho de árvore. Então, fantasma é bom, né? Amigo do Mimikyu é meu amigo. Esse aqui é o antes do seu, que você curtiu. Gostei, simpático. Simpático ele. É pré-evolução. Temos um tenta-cu. Tem gente que tenta, mas nem todo mundo é cu. Temos aqui o Metang. E aí a gente tirou o fake Pikachu aí, que você chamou o Mimikyu holográfico. Gostei. Acho que foi o destaque aí. Foi o destaque, sem dúvida alguma. Foi a minha área holográfica. E aqui eu tenho um códigozinho pra vocês. Foi? Show. Vou começar aqui na Lunala. Qual que é a técnica aí que você fez? É exatamente isso. Eu acho que é mais fácil de abrir booster assim. Um Litenzinho. Litenzinho, gatinho clássico. Outro Cosmog. Ratatá de Alola. É o ratinho, é o xaropinho. Xaropinho, isso. Os pokémons de Alola tem essa migração aí de canto e tal. Eles vão tendo mudanças aí, de acordo com o clima do ambiente que eles vivem. Aí nasceu um bigode. Nasceu um bigode e ele começou a ficar mais noturno, né? Foi pro fundo aí dos roles. Uma outra bola. Um Boldore. E um Crabrawler. Griladasso também. Que é um dos pokémons favoritos aí do Jurnish Masuda, mas não é um dos meus pokémons favoritos. Ele gosta de caranguejo. Você assistiu Moana? Moana, não assisti ainda. Tem um pokémon lá que é assim, é um caranguejo que brilha. Assim como esse caranguejo que brilha aqui, que foi meu destaque. Entendi. Então, é isso aí. A gente aceita o destaque dele. Um código. Pra vocês. No caso, você abriu só em lua, né? Vou então de primarina aqui. Você foi de Lunala ou eu vou de Sogalil então? Vamos fazer a duplinha aí. Vamos aqui então. Sogalil. É o nosso outro lado. Temos aqui uma Kiltfly. Um Dratini também. Spearow. Temos o Rattcate e Alola. Esse Spearow é meio vintage? Mais ou menos, né? Tipo, é o estilo dele. O traço do cara. É o traço do cara. Rattcate e Alola. Temos outro Dartrix. E eu tenho um Repelente Reverse Olo. Não tirei também uma rara nesse booster aqui. Você tá com um pouco mais de sorte que eu aí pra cartas raras. Vou aqui no Sogalil. aqui também. Vamos ver o que me aguarda. Ó, já ganhei na fofura aqui. Você tem um Yorkshire. Um Yorkshire. Bom, sweet. Muito fofo, né? Esse caminho. Ó, um... Psyduck. Um Psyduck. Recruta da... Recruta da Equipe Skull. E um Pinscher pra atrapalhar minha fofura. Olha só, eu gostei desse aqui. E é rara. Você tirou uma rara Reverse Olo. É a rara do seu booster. Não é tão boa, não é competitivo. Mas... É, ele é tipo o PJ do Soilua, entendeu? Vai virando aquele pica-pau. Mas ele não é tipo um... O pica-pau vira um pica-pau maior e no final ele vira um tucano que... Porque a gente não entende muito bem essa linha de evolução aí. Porque às vezes acontecem algumas falhas. Lá na Bahia é muito complicado esse negócio. Lá na Bahia é complicado esse negócio. Mas essa aqui é a que eu gostei dela. Aqui um códigozinho pra galera. Você foi de Soilua? Vamos de Soilua aqui pra finalizar. Temos minha Primarina. Meu último booster aqui do lado. Agora sim a gente tá focado. Vamos lá. Comecei bem aqui já, né, cara? Caterpie. Caterpie dos amigos. Todo mundo é amigo do Caterpie. A gente sabe disso. Temos o Skarmory. Que não é amigo de ninguém. Olha a cara dele de 100 amigos. Nossa, mas essa arte do Skarmory é maravilhosa. E você que gosta de Soilua, de Gold, Silver, Cristal. Eu gostei. Você deveria gostar. Temos aqui um Ishuashi. Tá triste, chorando. Tá chateado. A lágrima aqui. Porque ele tá sozinho. Ele tá sozinho no mar. Totalmente isolado. Haryama, que é um lutador de sumô, teoricamente. Uma energia noturna. E temos um códigozinho pra galera. Não fui muito feliz, não. Seu destaque, seu destaque. O meu destaque, no caso, pode ser... O Caterpie pela simpatia? Talvez. Pode ser o Caterpie pela simpatia. Eu acho interessante. Eu vou deixar o do Machado por último aqui. Tá, você vai de Soilua 2, então. Tomara que venha uma Tapulele GX aí. Tomara que brilhe um negócio muito estranho. Muito simpático esse Heliop... Helioptyle. Helioptyle. É meio difícil mesmo. É um daqueles pokémons que tem que ter um pouco mais de desenvoltura. Um Tentacu. Um Belgrim. Que é o braço do Exodia. A gente sabe disso. Um multi-substituição. O que faz essa carta? Essa carta, ela move uma energia dos seus pokémons no banco para o seu pokémon ativo. Um sorvetinho. Deu vontade, inclusive, de comprar aquele sorvete. Que a gente não comprou. É muito bom aquele sorvete. E uma energia rosa. Que é de Fada. Fada, não conhecia. Fada é um tipo... Foi um dos últimos tipos. Ele veio junto com o bloco da XY. Logo na XY1. Veio junto com o Eevee. Eevee rosa. Inclusive, rolou várias atualizações. Eu junto com o Eevee rosa, que é o Sylveon. Sylveon. E teve várias atualizações, né? Tipo o Pokémon, tipo o Clefairy, que obviamente sempre foi uma fada, né? Sempre foi uma fada. Porque ela chama Clefairy. Então, tipo... E pra quem tiver ligado, um código. E pra quem tiver ligado, um código aí. Vocês peguem aí, por favor. Ó. Eu vou aqui... Ah, claro, o sorvete. O sorvete. O sorvete, sem dúvida alguma. Temos aqui só ilua dois. Agora eu vou aqui abrir a minha Tapulele GX. Que a galera do canal sabe da minha responsabilidade, a minha seriedade. Sabe que eu não brinco aqui em serviço. Eu começo aqui com uma Chop do Deb. Gostei dessa arte. A gente tem a baleia, o Wilmer. Tem um Stuffle. Eu tenho um Fragmento Aquático. E... Eu tenho um Toxapec GX Fuarte. Eu nunca tinha aberto essa carta na vida, Toxapec GX. Achei top. Tenho aqui um códigozinho pra vocês. Inclusive, eu não lembro o que essa carta faz. Ela tem 210 de vida. Ela é do tipo psíquico. Eu abri um Fuarte e passa a mão nela pra você ver a diferença de textura. Tanto que é massa. Ela é bem doida mesmo. E é bonito, né, cara? As ultra raras de Pokémon, eu acho que... São muito massas. É um negócio muito massa de colecionar mesmo. Porque é bonito, cara. É muito massa. Vamos lá. O Toxapec, por uma energia de Psica, ele joga 4 moedas. Esse ataque causa 30 de dano pra cada cara. Depois ele tem um Veneno Super Intenso por 3 energias psíquicas. O Pokémon ativo do oponente agora está envenenado. Coloque 10 contadores ao invés de 1 contador. Então ele vai ficar tomando 100 de dano entre os turnos, cara. Só que são 3 energias psíquicas, né? É meio pesado. E depois aqui a gente tem 3 energias psíquicas para proteção total GX. Que prevenirá todos os efeitos de ataque, incluindo dano. Acho que é meio tanque esse Pokémon aí, né? Ele é meio tanqueão aqui. O GX dele causa 150 e ele não toma dano no próximo turno. Ele ainda dá uma segurada. Enquanto ele fica esperando o Pokémon do oponente ser nocauteado com esses 10 marcadores em psíquico. Muito bom, muito top. Tô feliz de ter tirado uma Fuarte aqui. Podia ser o Tapulele Fuarte, mas... Mas talvez que tá aqui, não tá não? Nessa coleção já tem algumas coisas... Aí pode vir um Guzman, meu amigo. Um Guzman é da hora, viu? Você vira um Guzman. Vai aí no seu boost do Marchand que eu tô confiante nele. Você tá esperançoso com ele tem muito tempo já. Ó, comecei bem aqui com esse CT. É uma aranha, no caso. Uma aranha? Aranha aquática. Uma aranha aquática e grama. Olha uma outra arte do Cabraler. Um Sneasel, que é um Pokémon maneiro. Sim. Pluméria, essa moça aqui do Skull. Sim. Sol Rock. E um Togedemaru. Que é uma das arções dessas de Pikachu que a galera vai fazendo. Uma versão bonitinha dela aqui. Eu vou nela também. Esse aí foi meu time. Meu time oficial. E pra finalizar... O códigozinho da galera. Show. E agora pra finalizar aqui o nosso último boosterzinho. Que eu acho que... Eu infelizmente acabei com você aí, amigo. Destruí aí. Minha box do Raichu foi muito mais legal. Tem um Venipad. Ledba eu gosto muito. Tem um Ledba. Tem um Horsea sozinho aí na piscininha. Flash de água. Que evolui pro Sidra. Que vai pro Kingdra. Que não foi. Foi pro Mer aqui. E... Super recolhida. Que tá na moda de novo aí. Com o deck de Lucario GX. O cara GX aí voltou a... Tá jogando aí bem nas promos. E super recolhida. Foi uma boa carta aí pra sair. Códigozinho pra vocês aí em HD. Qual foi o destaque? O destaque aqui pode ser a super recolhida mesmo. Eu deixei passar aí alguns destaques. Eu confesso aqui no meu loot. Vamos votar? Com certeza aí eu deixei. Cara, eu vou votar no meu aqui. Foi muito melhor. Porque eu abri um Pokémon GX. E isso é superior. Então eu abri uma Ultra Rara. E é isso daí. Pode votar em mim. Se você votar em mim, você tá certo. Se você votar no Guilherme Toscano, você tá errado. Mas sem pressão. Vote em quem você quiser. Eu confesso que eu não tenho muito a dizer aqui sobre o meu time, não. Mas eu tenho sorvete. E eu tenho o carinha do Moana aqui, ó. É isso aí. É isso aí. Então você já sabe quem você vai votar. Sou eu. Coloque nos comentários aí por que o meu time é muito melhor do que o time do Tio Céu. Não é verdade. E não se esqueçam pra você comprar esses produtos. Também tem vários outros modelos, tá? Com miniatura na loja oficial da Copag. O primeiro link na descrição aqui. Eu que tô vestindo a peitosa aqui da Copag Games. Bom, no primeiro link da descrição desse vídeo, te direciona diretamente pra loja da Copag. E se você tem medo de comprar na internet, pelo amor de Deus, mano. Não tenha medo. Pode comprar na loja da Copag. Ela envia pra todo o Brasil. Vai ser suave, tá? Na nave. Confia aí. E não esquece de colocar nos comentários quem pegou algum código. E se ficar alguma dúvida sobre esse produto, pergunte aí que o Guilherme Toscano vai estar respondendo vocês. Vou responder todas. Talvez eu responda errado. Mas vou responder. Aí se ele responder errado, eu corrijo pra não ter problema. Nem com nada aí. Pra todo mundo ter a informação correta. Aqui tem informação. A gente só passa a informação correta. É o canal mais técnico sobre o joguinho da carta. É verdade. É verdade. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Toscano, muito obrigado. Brofichinho aí. Brofichinho. É nóis. Gente, fiquem com Deus. Brofichinho dos Brazos pra encerrar. Até a próxima. Valeu demais. Uou! Vem cá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri